Olá, pessoinhas lindas! Tudo bem, gente? O vídeo de hoje tá recheado de coisas maravilhosas e eu tô simplesmente apaixonada. Mas antes de começar, eu queria pedir desculpa mais uma vez pela minha voz, se vocês me acharem um pouco pra baixo. É que a gripe me pegou de jeito e eu não tô sarando. Então já que eu não saro, vou gravar assim mesmo, né? Porque o meu compromisso aqui no canal com vocês é em primeiro lugar. E primeiro eu vou começar com os recebidos, que é o meu primeiro recebido aqui do canal. E eu tô muito feliz e logo depois eu vou mostrar pra vocês meus presentes de Natal. Então vamos começar! Eu recebi das meninas da Morena Flor duas mochilas maravilhosas. E aqui no canal já tem um vídeo que eu mostrei todas as bolsas. E eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição pra quem ainda não assistiu, assisti que tem cada coisa mais linda. E eu recebi essas duas maravilhosas, que é essa mochila com transparência rosa, que é o meu xodózinho. Tô apaixonada por ela. E essa mochila de coração, gente! E como é o meu primeiro recebido aqui do canal, eu tô muito feliz, tô muito grata. E vocês fazem parte disso. Então por esse motivo, eu decidi sortear essa mochila pra vocês, porque assim é uma forma de eu ficar mais próxima de vocês. E também é uma forma de agradecer vocês, de retribuir todo o carinho que vocês me dão todos os dias aqui no canal. Eu vou mostrá-la de novo, porque como é um sorteio, pra quem não viu o vídeo que eu mostrei direitinho, eu vou mostrar todos os detalhes. Olha como que ela é linda, gente! Parece um jeans. É como se fosse um jeans, cheia de listrinhas. E ela tem aqui, ó, bem delicado, uns fiozinhos dourados, sabe? É muito linda! Do lado tem dois bolsinhos também, com coração. Aqui, ó, quando abre, tem uma cordinha. E por dentro, ela é uma outra estampa. Ai, gente, é linda demais! Não deixa de participar, não! Olha só! Tem um bolsinho também lá dentro. E ela tá muito, muito linda! Então, pra quem me segue nas redes sociais, eu já postei a foto lá, que é essa foto. E pra você participar, é muito fácil! Na descrição dessa foto, lá no meu Instagram, já tem todas as regrinhas, mas eu vou falar aqui pra vocês também. Pra participar do sorteio, você só precisa curtir essa foto oficial, tá escrito foto oficial sorteio, comentar o nome de duas amigas, ser minha seguidora no Instagram e também ser minha inscrita aqui no canal. E pronto! Você já tá participando. Uma boa sorte a todas e agora vamos para os presentinhos de Natal! Gente, eu não sei nem por onde começar, porque assim, foi tanta coisa linda e que eu queria tanto! Sério, tá muito lindo! Vamos começar por uma blusinha super fofa que eu ganhei da minha prima. Olha só, gente, que coisa mais linda com sorvete! Quem me conhece sabe que eu adoro essas coisinhas assim. E é simplesmente a minha, cara! Essa blusinha, ela comprou na loja Galpão aqui da minha cidade e eu simplesmente adorei esse presente! A próxima, gente, é muito fofinha! Olha só que coisa linda! Eu não vou negar, eu já usei ela umas três vezes e todo mundo fica me zoando falando que é uma pantufa, mas eu não tô nem aí, porque eu tô simplesmente apaixonada. Foi a minha mãe que me deu e ela é da Kix e tem várias cores dela, também tem sem pelinho e essa é a famosa sandália slider ou de uma correia só, como você quiser chamar. E assim, ai, eu minha paixão também, eu tô muito apaixonada por todos os presentes, vocês vão ver. Continuando com os presentes da minha mãe, nossa, eu se amo, olha, ela está inspirada! Essa blusinha maravilhosa, ombro a ombro, aliás, eu ganhei muitas blusinhas ombro a ombro... Ombro a ombro, ombro a ombro... Ombro a ombro E essa também vai combinar com a minha slide Linda, fofa, pantufinha E eu amei Essa daqui e essa daqui Que eu também já usei essa Não resisti Ela tem essas fendas aqui na lateral E eu gosto muito dessa blusa Essas duas blusas Ela comprou na Avenida Que é aquela loja de departamento Aqui na minha cidade não tem Ela trouxe de outro lugar Continuando Ela me deu mais blusas Olha só que coisa mais linda Essa laranjinha Com pedrinhas Vou passar mais rapidinho Porque é só roupa Essa gente, ombro a ombro Coisa mais linda da vida Olha só Pra falar a verdade Eu particularmente prefiro ombro a ombro Ombro a ombro Nossa, toda hora eu tô errada Quando tem essa alcinha Porque fica mais confortável Se for assim, ó, fora, tá vendo? Porque senão a outra fica subindo Fica desconfortável Eu não sei você Mas eu fico impaciente Eu uso, mas eu fico impaciente Então essa eu simplesmente Amei também A outra também é ombro a ombro Meu Deus É essa daqui que é muito linda Ela é mais curtinha Tipo um cropped Não chega a ser tanto cropped Mas ela é mais curtinha E a última que a minha mãe me deu O último, né? No caso Que é o macacão Também é ombro a ombro E ele é a coisa mais linda desse mundo Tá dando pra ver tudo? Olha só, gente Ele é branquinho Aqui nas bordinhas Tem essas bolinhas Que eu sou apaixonada Eu amo bolinhas E embaixo É estampado E eu simplesmente amei Essas quatro roupas que ela me deu É da Condessa Aqui da minha cidade E... Arrasou! O próximo que eu ganhei Foi do meu marido Lindo, maravilhoso E eu até me emocionei Porque é o meu sonho Da minha vida Olha, gente Ele pisca E... Gou boate O piscando em tudo Gente, isso daqui É uma história de algo Vocês não estão entendendo É o seguinte, gente Essa moda de tênis que pisca Vai e volta, né? Pra quem já foi criança Sabe que quando criança Tinha tênis que pisca Só que o meu pé cresceu primeiro Então eu já calçava 35 Que já era número de adulto E aí foi quando teve a moda Na minha época De tênis que pisca Eu fiz a minha mãe Rodar em todas as lojas da vida Todas as cidades que a gente passava Pra procurar o tênis que pisca pra mim Só que só tinha até Acho que o 32 E aí eu nunca consegui Ter um tênis que pisca Quando lançou esse tênis Pra adulto O ano passado Que só tinha site Desses gringos aí Eu fiquei louca E desde então Eu peço esse tênis E finalmente eu ganhei E assim Vou ligar de novo Porque Ai, gente Vocês não estão entendendo A minha paixão por ele Ele é muito lindo E olha só como que ele é Aqui no cantinho Ele tem um adaptador E o botão fica aqui Aí você pode trocar Pode usar ele piscando Pode usar parado E aí ele vem também Um cabo Olha Um cabo E ele tem duas entradinhas Porque ele tem que carregar Igual o celular E ele dura 3 horas Piscando assim Então você tem que ir num lugar Que você só vai ficar 3 horas Porque senão vai pagar E eu amei Esse é o melhor presente Da minha vida inteira No universo As próximas também são blusinhas E ombro a ombro Olha só Essa pretinha linda Maravilhosa Que eu amei E essa outra também Toda floralzinha Com azul Olha só Tem essa manguinha aqui de lado Eu ganhei da minha tia E as duas também são da Condessa Aqui da minha cidade E eu amei O próximo, gente Nós ganhamos de presente De casamento Mas foi agora Essa semana Então por isso Que eu vou mostrar aqui pra vocês Uns amigos da gente Da Bahia Que não puderam vir Vieram aqui E trouxeram esse relógio Não, vocês não estão entendendo O que é isso É uma televisão retrô Tá vendo? Assim Estou apaixonada por ele Sério Gostei demais Quase último Essa blusinha linda Que a minha irmã me deu E ela é Da Marisa E eu amei Porque eu adoro Blusa cinza Tanto pra mim Quanto pro meu marido Eu amo cinza Eu acho que fica muito legal Cai super bem E por último Eu não ganhei Eu fui comprar um presente De chá de panela Só que era tão fofo Que eu falei Eu preciso te comprar pra mim E olha só Achei legal mostrar Porque é muito diferente É um ralador, gente Só que ele não é um ralador comum Ele é um apontador E aí tem essa partezinha De baixo, né? E aqui você coloca Aqui tem a foto De uma cenoura, ó Que aí você coloca E ele sai as casquinhas mesmo Tipo de apontador, sabe? Isso é muito legal Pra fazer saladas bonitas E assim É muito lindo É isso Muito diferente Eu adoro coisa diferente E eu amei muito E é isso Acabou já Foi rapidinho esse vídeo Mas eu espero muito Que vocês tenham gostado Porque eu tô simplesmente Apaixonada por todos Os meus presentes de Natal E ainda mais apaixonada Pelo meu primeiro recebido Aqui do canal Eu espero muito Que vocês tenham gostado Da novidade Do sorteio Eu vou deixar o link Direto aqui embaixo Na descrição Pra você que ainda não Tá participando E quer participar E é isso Gente, essa semana O vídeo vai sair no sábado Que é hoje, no caso Mas a partir de semana que vem Voltamos com a programação normal Que é vídeo todos os domingos Ok? O vídeo de hoje fica por aqui E até o próximo vídeo Um beijo! Tchau!